Aí começamos, quando eu era garoto não sei o que, eu falei, eu também, quando eu era garoto a paiava pra caralho, comecei a aumentar. Aí ele, é, porra, eu tomava, porra, bico na cara. Aí eu, porra, eu também, tomava chinelada, meu pai me dava com que chute na cabeça. Comecei a fazer um terrorismo pra ver até onde ele ia. E, irmão, quando ele chegou na porta da minha casa, ele falou assim, é, mas de pinto de boi você nunca apoiou. Eu falei, como é que é, irmão? Caralho! Eu falei assim, meu pai pegava, deixava morrer lá na fazenda, pegava o pinto do boi, deixava secando dois dias, pegava a porra do pinto do boi e, ó, pau com a caceta. E eu falei, que tu ganhou, irmão. Acabou, fim, é teu, beleza. Parabéns. O sofrido é você. Apanhar com pinto de boi, murcho, velho, eu não sabia nem que existia isso.